Meus amor, meu dia hoje tá excelente, bem assim, alegre, agitado, que eu tô com os quatro netos em casa, minha filha Criscia. Vou lá pra mostrar pra vocês o que as crianças tão fazendo lá. A Cássia tá aí, a Cássia tá aí. Eu tô passeando, eu tô passeando. Eu tô passeando, nossa pequena, eu tô passeando, eu tô passeando, eu tô passeando, eu tô passeando. Olha elas aí. Não corre aí não pra não cair, né, Céssia? Não esquece que eu vou molhar. Tchá, tchá, tchá. 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 Comprei iogurtinho pra elas. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Olha, meus amor, como o tempo tá, ó. Tá nublado, daqui a pouco a água tá caindo, o céu escureceu, ó. Refrescou, refrescou, bem? Agora eu vou tirar A bagunça delas aí da piscina Que elas levaram O brinquedo, levaram as coisas pra lá Aí eu vou tirar as bagunças Daqui a pouquinho Tomaram banho de piscina Vocês viram aí Já começou a chover, tá? Pelo menos A sandália dela Vou tirar da chuva Olha, gente, as meninas tomando sorvete Cadê o meu? É um amarelo Ui, tô gelado Toma Um amarelo Isso é da minha Mãe, eu tô aqui Toma, toma Da caneta Mãe, abre Não Não Ó lindo meus neném, meus amor Meus neném tudo mamando mamadeira de orkut Cássia, olha pra cá, Quequinha Dá um tchau pros amor, Queque Queque, dá um tchau pros amor Aí, gente Manu dando tchau Cássia dando tchau Né, Cássia? Isabela que é da tchau Isabela 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 dando tchau, meus amor Os neném Os neném daí de casa, meus amor Dia muito feliz esse Com essas quatro sementinhas lindas Que Deus me deu Gente, eu vou cortar aqui O doce Pra gente ver como que ele é Olha, cremoso, gente Olha o tocinho do céu Como que fica Gente do céu Olha a cara disso Criscia do céu Vem comer Pega um pratinho Olha, gente Olha a cara disso, Criscia Gente, olha a minha filha aí A Criscia Eu fiz o doce pra ela Vamos ver se ela vai aprovar esse doce Porque ela é uma doceira de mão cheia Vamos ver se ela vai provar que tá bom Olha a cara Engraçado Parece pudim Olhando de lado Parece que ela é aqui mesmo Vai comer Ó Vamos ver ela aprovar É bom? Muito bom Não é enjoativo Mas é delícia, mãe Gostoso mesmo? Depois você me dá a receita Vou te dar Vou te dar a receita Olha que lindo Bonito É gostoso mesmo? Agora eu vou pôr lá Agora eu tô Eu já botei o meu no prato, gente Tá pensando que eu não vou degustar? Hum Vou ver agora Hum 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 Muito bom, mãe Gente, parece manjar Parece coisa do céu Tão lindo Tão gostoso que é Uma delícia Que delícia, meus amores Pode fazer É uma delícia, meus amores Cris, você vai descer nesse ônibus Aí, gente Tá querendo ir atrás da tia Caça rum de casa Gente, ó Ó a minha cake Ô, gente Gente, olha a minha cake Gente, olha a minha cake Cássia Olha, fala aqui Deixa eu ver você, Cássia Isso aqui é minha neném Isso aqui é meu neném, gente Isso Ah, obrigada Olha o que que a Isabela me deu, meus amores Olha que lindo Casinha deu pra vó Obrigada, minha flor Minha flor Minha vovó vai guardar Vem cá, ninita Cássia, vem cá Obrigada Cássia aí, gente Aqui Minha neném Essa aí, gente Minha primeira neta Ô, gente Olha lá do outro lado Quem tá lá É o Aninha Olha lá É o Aninha Ô, Aninha Oi Dá um oi aí pros nossos amores Oi, gente Um abraço aí Tá trabalhando, gente Tentando dar luz Tá tentando dar luz Aí, gente Vocês estão indo Vai com Deus Vai com Deus, minha filha Ela vai voltar Depois Aqui, sua mãe vai deixar você vir Pra ficar aqui dormindo na vovó esses dias Tá? A chacrista falou Que ela Dá Não, lá dentro do ônibus não pode Ô, amor Eu vou dar, então, a palavra Como vocês viram Como vocês viram Eu fiquei com as minhas netas agora à tarde, né Dei uma atenção melhor na Cris E nas crianças Porque Nesse negócio Deve ter que pegar Dois ônibus Às vezes Vai vir aqui em casa Então, ela custa vir Aí, quando vem Eu quis dar uma atenção melhor Então, tava as quatro netas Praticamente não dá pra gravar Tantas coisas pra vocês Porque eu tava com as minhas quatro netas Então, quando tão as quatro juntas É muita bagunça É muita gritaria Então, eu peguei Não gravei tanta coisa Almoçamos normal Comemos aquele doce Delicioso Que vocês viram Que eu mostrei pra vocês E agora eu vou dar a palavra Tá? A palavra desse livro Muito abençoado Que a editora Descoberta Presenteou a gente Tá, meus amor? Uma palavra muito abençoada E importante Como eu sou muito rouca Eu tenho que tomar uma água Meus amor A palavra, ela diz assim Essa palavra que eu tenho pra nós O auge da fé Não é ver Cristo Mas permitir Que outros o vejam Através de nós Entenderam? O auge da fé Não é ver Cristo Mas permitir Que outros o vejam Através de nós Mas como, dona Rúbia? Que os outros Vão ver Cristo Através de nós Ver sim, meus amor Sabe como? Ver quando a gente A gente Age corretamente Com as pessoas Quando a gente Tem bons olhos Não fica maldando tudo Porque A pessoa que ela A pessoa que Quando Cristo Tá dentro dela Eu vou dizer assim Eu não vou dizer A pessoa que tem Cristo Eu vou dizer Quando Cristo Tá dentro De um ser humano De uma pessoa A pessoa não vê Os outros Com maus olhos Tem pessoas Que tem maldade Demais E exagero Exagero de maldade Então tipo assim Desconfio de todo mundo Todo mundo Pra eles É isso E aquilo Não pode A gente Tem que mostrar Cristo 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 Não olhou a gente Com diferença Nenhuma Cristo Não olhou a gente Com nenhuma diferença E nós temos E nós temos que ser Imitadores de Cristo Olhar as pessoas Com bons olhos É claro Ser vigilante Sim ser vigilante Mas é Mas olhar as pessoas Com mais amor Ter mais amor Um com os outros Deixar As pessoas Que as pessoas Vejam Cristo na gente Para essa pessoa É diferente Essa pessoa Com olhar de amor Muito amor Essa pessoa Olha a gente Com olhar de amor Cuida da gente Ter cuidado Das pessoas Cuidado com as pessoas Porque você quer Amar Cristo De verdade Quer ter Cristo Quer que Cristo Seja com você Ama as pessoas Ama de verdade Então Ter menos maldade Isso que eu acho Eu entendi Essa palavra Foi isso Né Esse é o auge Da fé A gente logo Ver Cristo A gente deixar Que as pessoas Elas vejam Que Deus Está dentro De nós E quando Deus Está dentro De nós A gente tem Misericórdia Das pessoas A gente procura Ajudar as pessoas Se você não pode Ajudar Eu não estou falando Ajuda de dinheiro Nem nada disso Não Mas se você tiver E puder Faça Não assim Que Deus Também Ele dá a direção Na gente Das coisas Deus mostra Para a gente Quando a pessoa Está com esperteza E quando a pessoa Não está com esperteza A pessoa Quando deixa Deus agir É até isso É revelado A gente consegue ver Então É olhar com bons olhos As pessoas Ser imitador de Cristo Tá meus amor Gostaram dessa palavra? Vocês entenderam? Então ó Um beijo Para vocês Boa noite E até amanhã Meus amor